E a gente sabe que a vinda dos bebês é um momento único na vida da mulher, né? E que muda praticamente a rotina dos pais da casa, dos momentos dedicados a um ser que logo, logo estaria aí nos seus braços, né? E muitos casais estão aderindo ao tratamento de fertilização in vitro, que seria a coleta dos óvulos diretamente aí dos ovários de uma mulher que fertiliza aí o sêmen no laboratório, né? Com o sêmen no laboratório. E a fertilização in vitro é o nosso assunto de hoje do quadro Momento Saúde. Bom, e quem tá com a gente hoje é a médica ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, doutora Silvia Jolie, do grupo SABIN Medicina Diagnóstica, que ela é uma parceira também do SABIN, vai tirar algumas dúvidas aqui sobre fertilização in vitro e qual é a eficácia desse procedimento, não é mesmo, doutora? Seja muito bem-vinda, boa tarde! Obrigada, é um prazer enorme estar aqui, viu, Débora? Que delícia, doutora! Explica pra gente aquela pergunta, né, que geralmente muitas pessoas têm. Qual que é a diferença da fertilização in vitro pra inseminação artificial? Essa pergunta é, eu falo que é maravilhosa, porque todo mundo confunde, né? As pessoas falam muito de inseminação querendo falar da fertilização. Então, qual a diferença básica da inseminação e da fertilização in vitro? A inseminação artificial é um procedimento simples feito no consultório, onde a fecundação acontece dentro do corpo da mulher. Já a fertilização in vitro, não. Por isso que ela chama in vitro, porque a fertilização, a junção do óvulo, o somatozoide, acontece no laboratório. Então, essa é a grande diferença. Inseminação acontece no corpo dela, no consultório, sem anestesia. A fertilização in vitro, a fecundação acontece no laboratório, é feita com sedação e é feita num ambiente de laboratório de reprodução assistida. Exato! E, doutora, quais seriam as chances da mulher engravidar na primeira tentativa da fertilização in vitro? Bom, a gente fala que o maior desafio em reprodução assistida é a idade da mulher, porque depende muito do envelhecimento ovariano, da idade desse óvulo. Então, quando a gente pensa numa mulher até os 35 anos de idade, por exemplo, a chance dela engravidar numa primeira tentativa é em torno de 50%. Agora, quanto vai passando, os anos vão passando, a mulher perde muita quantidade e qualidade dos óvulos. Então, esse número se reduz entre os 35 e 40 anos, se reduz para 30, 40% e após os 40 anos, isso vai decrescendo numa taxa de 20% ou menos. Tanto que quando a gente faz a fertilização com 44 anos, por exemplo, nos melhores serviços, a taxa de sucesso é em torno de 3 a 4%, né? Quer dizer, então isso é muito importante, né? A idade desse óvulo. E no caso dos homens, doutora, existe uma idade que possa ser um pouco de risco, talvez, para o sêmen do homem? Até um tempo atrás, se falava muito dos 50 anos, né? Depois dos 50 anos, o homem perdendo bastante capacidade, né? De motilidade, concentração de sêmen e hoje tem alguns estudos mostrando que isso pode acontecer a partir dos 40. É claro que isso se perde muito também com alguns fatos de qualidade de vida, por exemplo, o homem que é fumante, que usa álcool, sedentário, obeso, isso vai causando, aumentando o estresse oxidativo, aumento de radical livre e isso vai prejudicando muito o sêmen também. E você falou também, doutora, sobre a idade da mulher e a gravidez tardia, ela pode interferir também no tratamento, por exemplo, nas primeiras semanas da gestação da mulher? Olha, na gravidez tardia, o que a gente fala, o mais difícil é engravidar, né? Esse óvulo ser bom o suficiente para ser fertilizado ou até um óvulo doado, né? Então, nos primeiros meses, isso não tem importância. Se a gente consegue suplementar essa parte hormonal e consegue que esse útero tenha a quantidade de hormônios suficiente para manter essa gestação. E doutora, durante a menopausa, por exemplo, a gente sabe que as mulheres, né, de uma determinada idade, ela já está na menopausa. A gente sabe que a mulher já não produz os óvulos naturalmente. Ela pode recorrer à fertilização in vitro para fazer esse tratamento e engravidar? Sim, sim, claro, a mulher pode fazer o tratamento da fertilização in vitro. Quando ela está na perimenopausa, no clima térreo, ela ainda produz alguns óvulos. Então, é possível ainda que ela possa engravidar com os próprios óvulos. Agora, quando ela já entrou na menopausa mesmo, ou seja, parou completamente a produção de óvulos, aí é possível sim, mas através da ovodoação. Então, ela pode engravidar com o óvulo doado, que não é tão infrequente, viu, gente? Porque eu sempre brinco, né, com minhas pacientes, né, quando a gente fala de ovodoação, a pessoa acha, nossa, mas que absurdo, isso pra mim nunca. Mas as pessoas que engravidam por ovodoação não comentam, não é uma coisa que você sai comentando, né, engravidei com o óvulo doado. Então, por isso que acontece bastante sim. Exato. E doutora, tem um limite de tentativas da mulher, por exemplo, o casal que quer aderir ao tratamento de fertilização in vitro, elas têm uma tentativa, de quantas tentativas que a mulher pode fazer? Não, não tem número de tentativas. Ela pode tentar ter paciente que engravida na quinta, sexta, 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 uma tentativa. Não tem um limite, não. Agora, o que é muito importante quando passa da primeira, segunda tentativa, é a gente fazer uma boa investigação, né, do embrião e do endométrio. Porque eu sempre falo, pra engravidar, pra que aquele tratamento dá certo, tem que ter uma conexão perfeita do embrião ótimo e do endométrio ótimo. Então, a gente, quando não dá certo, é importantíssimo, que a gente chama de falha de implantação, é importantíssimo que a gente pesquise essas duas situações, embrião e endométrio, pra tentar corrigir o que não tá acontecendo naturalmente. Exatamente. E no caso de uma tentativa que não deu certo, doutora, existe uma pausa pra próxima? Existe um período aí que a mulher precisa dar aquela descansada pra poder tentar o próximo tratamento? Olha, essa pausa é basicamente pro emocional, psicológica, porque a gente poderia já, no mês seguinte, fazer uma outra tentativa. É que muitas mulheres, inclusive, muitas mulheres abandonam o tratamento, né, por conta de uma falha, de um teste negativo. Às vezes a mulher até tem embrião guardado, mas desiste. Então, é uma coisa que mexe muito com o emocional. Então, fisicamente, não teria problema nenhum. E doutora, eu tô sabendo também que você faz parte, né, de um grupo de mulheres também. Conta um pouco pra gente. Sim, sim. É um grupo de mulheres chamado AMCR, Associação Mulheres, Ciência e Reprodução Humana do Brasil. É um grupo de mulheres pós-graduadas, com o objetivo de levar a informação pro Brasil inteiro. Tanto que a gente tem, são mulheres do Brasil inteiro, né, sem fins lucrativos. A gente tem um grupo chamado AMCR Conexão Fertilidade, canal no YouTube. Então, a gente tenta levar bastante informação, não só de reprodução, como de ginecologia geral, né, gente? Porque a mulher precisa de informação. Exatamente. E gera muitas dúvidas também entre a gente, né? Muito, muito. Acaba tendo até uma amizade ali entre elas, né, doutora? Nossa senhora! É uma delícia, uma delícia. Doutora, quero te parabenizar pelo Dia do Médico, Dia da Médica, né? Parabéns pelo seu dia hoje. Durante toda essa semana, a gente vai estar trazendo especialistas aqui no Banho de Mulher pra falar sobre saúde. E parabéns, viu, pelo seu dia. Ai, obrigada! Olha, enorme prazer de estar aqui mesmo, eu falei, viu, Débora? E, nossa, uma honra estar aqui com você. Ah, volte mais vezes com a gente. Obrigada, vamos ter. Obrigada, viu?